Eita, que cabelo assim? Caralho! Vão faltar pra ele, que deve pra ele. Vão faltar pra ele. Abri, ó. Abri, né? Corte lanche. Vão faltar pra ele. Comor positivo. Vão faltar pra ele. Comor positivo. Seu novo jeito. Vai beber, vai comer, hein... o 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